Música Boa noite, nós abrimos o plantão da Líder TV na noite dessa quarta-feira com uma triste notícia O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado pelos bombeiros no poço de um córrego na cidade de Itamugi Essa ocorrência ela entra para o corpo de bombeiros através do telefone 193 No meio da tarde de hoje, as primeiras informações colhidas pelo próprio pai É de que uma criança, na verdade um adolescente de 15 anos, portador de necessidades especiais Ele teria desaparecido por volta das 11 horas da manhã Então inicialmente a própria população começou as buscas, acionaram lá em Itamugi a polícia militar E fizeram o chamado, o acionamento do corpo de bombeiros no meio da tarde Nós chegamos lá em Itamugi já por volta das 17 horas E a primeira ação nossa foi tentar o rastreamento, foi tentar entender a tendência de direção desse adolescente Qual o caminho que possivelmente ele estaria seguindo E nessa busca a gente chegou a um consentimento que poderia estar num poço Visto que inclusive um poço vizinho em outra oportunidade ele já teria escapado Já teria desaparecido em outra oportunidade e ido até um poço de água vizinho É um poço de um córrego que corre lá pela cidade Nesse poço nós começamos a fazer uma prospecção de profundidade A testar a profundidade dele para ver se era viável o mergulho com equipamento Ou se a gente faria um mergulho simples, sem equipamentos de mergulho E foi quando um familiar chegou, ele já estava ali molhado fazendo as buscas Ele entrou na água e sentiu que talvez ele tivesse encontrado o jovem Só que ele ficou muito abalado e saiu do local Então os nossos mergulhadores adentraram esse poço E lamentavelmente esse adolescente foi encontrado já sem vida Já fazia um tempo demasiado que ele estava em profundidade E infelizmente não houve o que pudéssemos fazer no sentido de tentar salvá-lo Você pode acompanhar a matéria completa sobre esse caso nos nossos telejornais Ao meio-dia no Líder em Rede e às 18h no Líder Notícias